E agora chegou o momento em que você vai saber um pouquinho mais como cuidar do seu carro nas dicas sobre mecânica com Yara Volpi. E hoje você vai ficar sabendo quando é o momento de fazer a limpeza dos bicos injetores do seu carro. Os bicos injetores, também conhecidos como válvulas injetoras ou injetor de combustível, são componentes de extrema precisão, responsáveis por pulverizar finamente o combustível dentro da câmara de combustão. E quanto melhor for a pulverização, melhor será o rendimento do motor. E em consequência disso, você terá mais economia no combustível e terá menos emissão de gases poluentes. A cada 15 mil quilômetros ou uma vez no ano. Lembrando que se você fizer isso no tempo correto, você obterá maior desempenho no carro e menor consumo. A melhor limpeza é a externa, que remove os bicos injetores. Fazendo a limpeza e principalmente o teste de vazão, juntamente com os testes de equalização, estanqueidade e pressão. Sim, principalmente o pré-filtro, que está localizado dentro do bico injetor. E existem muitos profissionais que não trocam os pré-filtros, condenando então os bicos injetores. Não necessariamente, mas se preciso, você deve fazer com um diagnóstico computadorizado, semelhante a esse aqui, para detectar sensores com defeitos ou fora do parâmetro. Existem vários sinais, mas os mais comuns são o falhamento, o consumo excessivo do combustível e a partida longa. Ou seja, a demora para pegar o carro. As principais causas são a falta de substituição do filtro de combustível, que inclusive falamos na semana passada, juntamente com a sujeira no tanque e a má qualidade do combustível. Essas dicas têm o apoio técnico da Volcar Auto Center. E aproveite a promoção da Volcar. Limpeza e teste dos bicos injetores, mais diagnóstico computadorizado do seu carro, por apenas 3x de R$ 35,00. Não perca! Rua Maracaju 53, Centro. Telefone 3384 5028. E no quadro Dicas de Mecânica do próximo programa, você vai ficar sabendo quando é o momento de trocar as velas e também o cabo de vela do seu carro. Para você fazer a pergunta é muito fácil. É só você acessar a fanpage do programa Carros e Marcas. Anote aí. www.facebook.com barra Carros e Marcas Brasil. Anotou? www.facebook.com barra Carros e Marcas Brasil. Lá você vai encontrar a divulgação do quadro Dicas de Mecânica e ali você então vai colocar a sua pergunta. E ainda concorre a uma camiseta do programa Carros e Marcas e do portal Carros e Marcas.com. Ok? Participe e concorra! Acesse www.carrosemarcas.com.com. O único portal do setor automotivo do Brasil. www.carrosemarcas.com.br